Uma coisa que as pessoas frequentemente me falam no Instagram e aqui nos comentários Mas claro, você só mostra coisa cara Por que você só usa coisa cara? E a mulher com mais de 30 que quer se maquiar, quer produtos de qualidade Mas que não tem muita grana pra investir neles, como é que faz? Então é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje Sugestões de produtos de qualidade e baratos Que vão deixar a pele de quem já não é mais garotinha Linda, sem comprometer o resultado Mas antes de eu mostrar a lista dos baratos com qualidade Se você tá chegando agora no canal Seja bem-vindo, seja bem-vinda e inscreva-se Bora conferir quais são os meus baratos de qualidade Pra fazer a pele eu tenho achado os produtos da Vult imbatíveis Então eu sugiro pra vocês a base ultra fluida Que ela tem uma textura fluida Mas uma cobertura que pode ser construída sem pesar E ainda por cima tem disfarce ótico Quer dizer, vai dar uma suavizada lisinha Naquelas linhas de expressões Nos poros, deixar a maquiagem bonita E custa em torno de 40 reais Aqui ó, pra uma base de qualidade não é caro não, viu Também sugiro da linha HD da Vult O pó finalizador Que não é branco, não estoura no flash E segundo a minha amiga Dani Honorato Sela até pato É maravilhoso Sela mesmo Deixa a pele bonita E custa em torno de 30 reais Também recomendo os corretivos cremosos Ah, mas qual corretivo cremoso? Pra quem tem mais de 30 Esses aqui são super emolientes Tem uma variedade de tons muito boa E ainda tons neutralizadores Como esse salmão que eu tô mostrando pra vocês aqui Ótimo 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 Pra neutralizar olheiras mais escuras Ou usar por cima do seu corretivo habitual Ele custa em torno de 20 reais É quase um vídeo da Vult isso aqui, né? Da Vult também recomendo o contorno facial E o blush em bastão O contorno facial, apesar de eu não gostar muito de contorno em creme Ele tem um tom que não fica ruim Sabe que não fica parecendo que você tá sujo E também não fica uma coisa pesada Como alguns contornos profissionais E o blush, especialmente esse aqui O tom 4 É meu blush favorito do coração Sabe aquele blush neutro? Vai com tudo Que é pra você levar na bolsa Dá pra aplicar com o dedo Dá pra aplicar sem pincel Sem complicação Super sugiro Esses produtos em estique da Vult Um iluminador assim Com cara de iluminador de marca Milionária Que eu tô amando É o iluminador Baked Da Louis Anse Esse aqui é na cor D Inclusive tem um vídeo aqui Onde eu mostro Uma maquiagem com os meus 3 produtos Baratinhos do momento Que eu fiz no início do ano Vou deixar o card aqui pra vocês E eu uso esse produto aqui Dá pra usar de sombra Dá pra usar de iluminador Aquele glow Com cara de hollywoodiana De red carpet Ele te dá E o preço dele Depende do lugar Entre 15 20 Até 40 reais Dependendo da loja Mas super vale a pena Vale a pena também Em termos de pincéis Os pincéis da Macrylan E da Dye Makeup Eu tenho um vídeo falando Sobre os pincéis da Dye Makeup Aqui pra vocês conhecerem E a Macrylan agora Tá saindo na frente Com pincéis Excelentes Com preço médio Em torno de 15 reais Os da Dye Tem preços que variam Entre 30 Até 70 reais Os da Macrylan Tem preços que variam De 8 Até mais ou menos 50 reais Dependendo do tipo de pincel Então Bem a altura Dos da Dye Makeup Então São Esses pincéis São os que eu sugiro Atualmente pra vocês Excelente custo-benefício Especialmente os Macrylan Com essas cerdinhas Pretinhas aqui E os da linha Estúdio Que tem as cerdas beijinhas São excelentes também E dois patões que eu amo E sugiro E fazem parte Do meu dia a dia E servem pra todo tipo De maquiagem São O Malvelita Da quem disse Berenice Que tem um tom Aquele Sabe aquele tom rosado De malva Que serve pra maioria Das pessoas com pele Clarinha Até pele média Um cor de boca Assim Vai com tudo Ei Vai com tudo E um amorzinho Do meu coração Que eu conheci Esse ano E que eu sou Apaixonada É o batom Dallas Da coleção Da Nina Secrets Pra ter blog Esse é um nudezinho Mais pro bege Mas não é aquele bege Apagado Aquele bege Sabe com uma cor Bonitinha Que também serve Pra todo tipo De maquiagem E que deixa o rosto Assim Alegre Mas discreto Na medida certa Amo E super recomendo Então gente Esses são os produtos Que eu sugiro Pra maquiagem de pele Acima dos 30 Mas que não são tão caros Espero que vocês tenham gostado Das sugestões Não deixem de conferir O meu site Claumelo.com Onde eu tenho quase 10 anos De resenhas De produtos E novidades Sobre beleza E também não deixem De conferir O meu Instagram Que tá bombando Com novidade Todos os dias Live Um monte de stories Sobre assuntos variados Não deixem de passar lá Pra me seguir Pra conferir E pra falar Direto comigo Porque eu tô lá Todo dia Um beijo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho